Esta empresa é especializada em soluções em tecnologia, foi criada em 2006 e tem três filiais em outros estados. De dezembro para cá, fez investimentos, ampliou a sede que fica em Brasília e contratou 100 funcionários. Um sinal de que por aqui o cenário é de confiança. A gente vem crescendo aí, quase que dobrando de tamanho todo ano, muito pela confiança que a gente está tendo. A gente consegue, com a tecnologia, reduzir custos de empresas, entendeu? Então a tecnologia passa a ser mais necessária nesse tempo. Uma pesquisa de sondagem industrial, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, indicou que a evolução da produção no país registrou em março 54,8 pontos. É o maior índice para o mês de março desde 2011. A gente pode dizer que o pior ficou para trás. A gente vinha, nessa mesma pesquisa, mostrava quedas muito fortes durante um longo período. E ultimamente a gente já consegue ver, pontuar alguns indicadores positivos como esse agora de produção nesse mês. Há uma expectativa para os próximos seis meses de aumento da demanda, de aumento das exportações. Por conta disso também há uma expectativa de aumentar as compras de matérias-primas para poder aumentar essa produção. A pesquisa da CNI mostrou também que o índice de emprego na indústria aumentou 1,6 ponto e assinalou 47,5 pontos em março. Nayana foi contratada como recepcionista há menos de um mês. Sem emprego há dois anos é o primeiro de carteira assinada. Não pode desistir, tem que insistir sempre, correr atrás, que é importante. Em relação ao varejo, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontou que a confiança do empresário chegou a 102,3 pontos em abril. É sinal de que os comerciantes começam a enxergar uma melhora na economia. Essa gerente de uma feira de livros infantil e juvenil diz que tem esperanças de bons resultados de vendas este ano. Por isso, já pensa em várias estratégias para atrair o consumidor. A gente procura sempre levar acessibilidade com os preços, com as variedades, com o material que a gente vende. É tudo muito bacana e fácil, acessível. Então essa é a nossa expectativa, que 2017 seja melhor do que 2016, que foi legal também.